A nossa receita de hoje é uma pavlova, aquele doce gostoso, com texturas e sabores delicados, que inclusive foi criado em homenagem a uma bailarina russa, Anna Pavlova. Ó, pra começar, quatro claras de ovos. E aí, vamos primeiro deixar subir um pouquinho a nossa clara e neve. Olha. Olha, tá vendo? Já começou a subir. Aí, açúcar de confeteiro. 250 gramas de açúcar de confeteiro, só a metade. Aí vai. Bate, 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 bate. E enquanto mistura essa primeira metade, ela continua a subir. Olha como que ela já tá diferente. Já se transforma, né, Olivier? Olha. Olha só. Tá vendo? Já tá mais firme. Brilhante. Olha que bonito. Bem mais firme, né? Brilhante. Mas não acabou, não. Tem mais açúcar. Mais açúcar. Vamos lá. Segunda metade. Eu vou adicionar também 3 gramas de amido de milho. Pronto. Olha como que ficou. Olha, cada vez que você abre essa batedeira, tá mais bonito esse merengue, hein? Vontade de passar o dedo aqui, né? Pode. Isso feito, mais um ingrediente só pra aquele toquezinho. Suco de limão. Acabou. Silêncio. Olha que bonito. Olha que bonito. Ele ganha um brilho, né, Olivier? É. Lembrando que esse é o merengue francês, quando a gente bate as claras cruas com açúcar, porque ele ainda vai ter um processo de forno, certo? Exatamente. É o tipo de merengue que a gente precisa assar, pra fazer suspiros, pra fazer a pavilova. Não é aquele merengue que a gente deixa pronto e vai cobrir uma torta, por exemplo. Esse precisa ir ao forno. Não, é pra fazer suspiros. Exatamente. Aí, vou repassar pra você, a artista e você. Somos nós, Olivier. Que nada. Vamos lá. Pra fazer a nossa base, o topo da pavilova, peguei o meu aro, coloquei já na forma e aquela dica que a gente já deu aqui no Cereja, com a ponta dos dedos, eu só venho marcando esse aro. Olha só. Vai ser o meu gabarito. Que diquinha da hora. Não tem como errar, viu? Ó. Ó. Você já sabe que é aqui dentro que você vai ter que despejar esse merengue, né? Com o gabarito marcado, Beca preenche dois círculos com o merengue francês. Um será a base e o outro o topo da pavilova. O topo terá um toque especial. Olha só a dica da Beca. Ela faz esses picos com as costas de uma colher. Depois disso, forno para os suspiros a 120 graus por uma hora. E agora, Beca, qual é a próxima etapa? Eu vou fazer duas geleias. Uma geleia de maracujá e outra geleia de manga. Vou começar pelo maracujá. Aqui eu tenho polpa de maracujá mesmo. 260 gramas de polpa. 100 gramas de açúcar. Vou mexer esses dois ingredientes. E vou ligar o fogo em temperatura média alta, tá? Suavemente. Isso. Enquanto nossa geleia de maracujá está apurando, vou fazer a geleia de manga. Também é simples. Aqui eu tenho 560 gramas de manga. Então, manga também natural, cortadinha. Tá bem madura. 50 gramas de açúcar. Menos açúcar, já que a manga é mais doce que o maracujá. E tenho 3 gramas de pectina para ter essa textura de geleia. Vou mexer um pouquinho. Vou mexer um pouquinho. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, suspiro pronto, resfriado, saiu do forno lindo. Geleias prontas, na temperatura certa, recheio de cream cheese, também tá tudo aqui e até as decorações. Agora, Beca, é com você. Olivier, vamos lá. Vamos começar a montagem com o nosso creme de cream cheese, que tá bem resfriado, tá? Tá no ponto. Coloquei aqui esse biquinho pelê. Se não tiver esse biquinho, faz o quê? Corta a ponta do saco de confeitar. Então, vamos lá? Começar aqui, ó. Fazendo uns picos em toda a lateral da nossa base. Nossa artista em ação. Parte interna, venho só fazendo um caracol com esse creme, pra gente ter uma camada uniforme. Ó. Você quer mais? Geléia de maracujol ou geléia de manga? Eu acho que um meio a meia. Meio a meio? Tá bom. Vou atender o seu pedido, Olivier. Vou fazer aqui, ó, uma camadinha gostosa dessa geléia de manga. Ó. Que tortura acompanhar tudo isso de longe. Essa obra-prima está ficando linda. E, ó, Olivier, como eu quero dar um contraste nessa decoração, vou deixar vazar um pouquinho desse maracujá. Por isso que o ponto dessa geléia de maracujá tem que estar, assim, bem reduzido, pra gente ter esse controle na hora de confeitar. Você não chega a fazer um gotejamento, não. É só pra... Isso. Pra desenhar. Quase. Um contorno nesses picos. Coroa esse doce, Olivier. Que nem rei. Vamos lá, finalizar a montagem? Para finalizar, Beca repete os picos de cream cheese na superfície da pavilova. Na sequência, show de geleias por cima, sem economizar na dose. Ficou chique, hein? Aí você vai colocar maracujá também. Vou descer aqui, ó. Um pouco de maracujá. Amêndoas laminadas, tostadinhas, pra dar uma crocância. Que eu sei que você adora, Olivier. Mirtilos. Pra dar um contraste. Claro que aqui, agora são detalhes, né? Pronto, Olivier, nossa pavilova com frutas amarelas. Feita. E agora chegou a hora de degustar. Olha a delicadeza. O que eu mais gosto da pavilova é justamente isso. A leveza. A leveza, a delicadeza do preparo. Olha. Pra você, Olivier. Muito obrigado. Uau. Uau, uau, uau. Bom apetite. Isso é um doce que o come com vontade. É um doce completo. Tem doçura, tem acidez, texturas delicadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.